A gente vai falar sobre a morte de um rapaz, que é o Christopher de Carvalho, 26 anos. Esse é o Christopher, gente. Ele estava morando em Londres, capital da Inglaterra. Foi pra lá tentar a vida como entregador, como motoboy. E o Christopher foi com a esposa, casado há dois anos, muito bom de bola, jogava bola pra caramba aqui no Brasil, hein? Era cobrador, juntou todas as economias e foi pra lá. Ele foi atingido por uma viatura da polícia inglesa. Essa viatura teria, inclusive, avançado o sinal vermelho pra atender uma ocorrência. Você vê o estrago da moto. O Christopher, gente, sofreu fraturas na costela, teve o pulmão perfurado e não resistiu aos ferimentos. Como eu disse, ele trabalhava como cobrador aqui no DF. Estava morando em Londres, tentando a vida ganhar um pouquinho mais, né? Em libras, um pouquinho, bastante mais. E conseguiu esse emprego como entregador. Os familiares agora querem saber de fato o que ocorreu lá na Inglaterra e estão pedindo ajuda para o translado. Trazer o corpo do Christopher para o Brasil. Eu preparei uma reportagem, bati um papo com a esposa do Christopher, direto da Inglaterra, com a irmã dele, conheci a família. E daqui a pouco, novidades nesse caso. Tem novidade nessa história. E olha, é um drama pra essa família. A morte desse rapaz. E agora, angústia pra saber como vão fazer pra trazer o corpo de volta ao Brasil.